Vou colocar o pijãozinho aqui Esse jejum morde cara, tomei uma mordida dele Vou colocar o pijãozinho, e vou colocar o pijãozinho Bom dia. Bonito. Bonito, pessoal. Olha lá o dourado. Deixa eu soltar aqui. Rapaz, eu tava me ajeitando aqui, cara. Tava me ajeitando, o bicho juntou. Só porque a gente falou que tava quieto, hein, Juca? Olha. Rapaz do céu, o bicho é forte, hein? Passar pra esse lado aqui. Eles tão no fundo, então, hein? Porque eles tavam boiando. Forte, hein? Olha aí, pessoal. Tava ajeitando as traias ali. Douradão veio. E levou a vara. Quase que leva embora. Qual é que tu é esse tijolo, pai? Tá bem fisgado. Vamos embarcar ele. Já cansou, já. Bem no canivete. Rapaz do céu. Quase que o douradinho leva a vara embora. Olha aí, pessoal. Bonito, hein? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai pra vida, calma. 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 Rio ver o rio vermelho. Rio vermelho. Isso aqui que é o rio vermelho, pessoal. Olha o tamanho do rio. É um rio bem calmo, tranquilo. Cheio de baía, porque ele tá aqui no Pantanal. Então ele tem muita baía. E essa aqui é uma das baías. A gente vai entrar aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui dentro. Baía do rio vermelho. É, o lugar é meio sinistro. Deve ter muita sucuri, muito jacaré aqui. Pena que hoje o tempo tá fechado, ó. Se tivesse sol, vocês iam ver que massa. Se vê os peixes... Oi, oi, oi. Tá, pega. Rapaz do céu. Tá doido. Paciência. O tamanho dessa baía. Se a gente pega um peixinho aqui... Você sabe? Um... Um... o lugar é bonito hein eu vou preparar uma isca matadeira eu não tava gravando piranha do almoço do almoço já tem do almoço já tem olha aí pessoal o tamanho dessa piranha rapaz do céu já arrebentou minha isca tudo a 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 mãe da piranha pessoal e aí e aí e aí e aí e temida piranha do pantanal e aqui vai para o sashimi né e já dá para fazer um sashimi né felizmente você vai ficar para o almoço fica aí no cantinho nossa ela acabou com a isca tudo Acabou com a isca Vamos ver se pega outra aqui No primeiro arremesso ela já grudou Ela é feroz Aham Outra aqui ó Bem aqui ó Outra piranha Essa aqui é pequena Uma atrás da outra Calma, 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 calma E da piranha do Pantanal Olha o que ela fez com a isca Acabou com a isca Abre a boca Tá difícil hein Tá difícil hein Vai para aí Ó pessoal, vem aqui ó Peguei aqui Será que é piau? Ai piranha, sai daqui Sai daqui, sai daqui Tô pensando que é piau É uma piranha Vai embora Ah, descansar Tô com o braço doendo De tanto arremessar E de tanto pegar peixe Fala Joessi Vamos Amarrar a viatura aqui Ah, foi bom hein E é isso aí pessoal Tamo junto Valeu por acompanhar o vídeo Até o final Descansar um pouquinho né Comer alguma coisa Olha aí Isso aqui é nossa casa Pessoal, isso aqui é particular Tá, não Não tô divulgando não Isso aqui é particular Vamos ver se tem um rango Olha aí que lugar bonito E é isso aí Tamo junto Um grande abraço para vocês Até a próxima E é isso aí